Fala pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui novamente pra vocês trazendo o Cyberpunk 2072 E na missão passada, galera, o que aconteceu? A gente teve o encontro lá com a Nakosama, o Takemura acabou indo de base, né? Aconteceu tudo aquilo lá e liberou a missão pra gente encontrar ela lá na Inverse Porém, agora vamos fazer uma coisa diferente, vamos variar um pouco aqui, galera Beleza? Vamos dar uma variada e hoje a gente vai mudar um pouco as coisas aqui e vamos fazer outras coisas, tranquilo? Mas galera, antes de começar o vídeo, já deixa seu like aí pra fortalecer o canal, beleza? Caso você ainda não seja inscrito, já se inscreva Temos vídeos toda segunda, quarta e sexta-feira aqui no canal, beleza? E ativa o sininho de notificação pra você não perder nada e nenhuma novidade, beleza? Então, vamos lá Eu encontrei esse aqui, ó, é o Delayman, eu vou pegar o dele A sua espécie foi processada e cá estamos Seria ótimo se você não publicasse tanto a vida E tem uma surpresa esperando após esse teste Contra a mulher estragaria a surpresa, portanto, não daria apenas uma dica Eu vou matar-me, sim, e o polo inteiro subirá Já deu por hoje, né? E acabou a bala Fé no núcleo É muito ruim Eu vou ter mesmo, um pouco Ou tu desliga, ou te transforma numa pilha de sucata Lá vem os resultados do teste Você é uma pessoa horrível Sério, é o que diz aqui? Uma pessoa horrível Nem é isso que estávamos testando Voltar para o Della Menha tão assustador assim, quer mesmo continuar? Deixei você sobreviver até agora porque seu comportamento me despertou curiosidade. Bom, você destruiu a morte de mim. Uma alma expressível e indesejável cuja passagem não será lamentada. Chega. Qual o seu objetivo afinal? Sobrevivência? Você ainda pode estar se mexendo, mas acredite, já morreu. Como você... A conversa acabou. Eu voltarei. Aí. Estabelecer contato com o veículo perdido. Olha, esse é o mais esquisito da galera. Opa, sumiu minha arma secundária. Tô vendo que eu tava puxando a escopeta aqui e ela não vinha, não vinha. Mas tá bom, peraí. Uma parte, não é nem todo o pagamento. Vamos saber. Vamos recuperar os outros tachos de Limei nesse vídeo aqui. Aí eu já volto aqui com vocês, rapidão. Aí, tô chegando aqui na área. Mais um. Ali, ó. Você veio para me destruir? Não. Vim só pra te reiniciar. Acho que terei que fazer isso sozinho, então. Pô, peraí. Eu não vou te machucar. Mas eu vou. Mas também não precisa se matar, né? Eu vou fazer o quê? Terapia? Pura perda de tempo. Escola o Godeia, Carl. Nós não temos mãe? Dá pra voltar pra rede. Sabe? Voltar a ser uma família feliz. O Dela Mãe me odeia. Escuta, suicídio não dá futuro. Sempre vale a pena procurar uma alternativa. Você se sente superior porque eu sou um carro. Não sou como você. Aí, um corpo é um corpo. Você existe. Pensa. O mundo te percebe. A gente não é muito diferente. Então, você daria esse conselho para um humano no meu lugar? Tu tem que tentar se resolver com a vida, Dela. Uma volta de cada vez. Tudo bem. Eu voltarei. Controle do veículo restaurado. Muito obrigado. É melhor tu paparicar bastante isso daí, viu? Descobri, não entendo e, infelizmente, não tenho tempo para perguntar. Aguardam-me outras tarefas mais urgentes. Tu é um pai ausente. O que eu quis dizer? Compreendo. Pois bem. Uma parte do pagamento foi transferida. Transferiu nada, canalha. Mas beleza. Cadê aqui o mapa? Tem outro aqui em cima. Vamos chegar lá rapidão. Aí, estamos chegando aqui perto da área dele também. E aí, estamos chegando aqui. E aí, estamos chegando aqui. E aí, estamos chegando aqui. Vamos conversar. Eu não vou voltar. Entendeu? Jamais. Se tentar me levar, vou te espancar. Vamos ver quem vai levar uma surra. Vamos ver quem vai levar uma surra. Tá, tem que danificar o carro dele. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Agora, eu quero estar com o carro partido. Ah, infeliz! O Grêmio foi denunciado. O cara traiu a polícia para mim. 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 Cadê ele? Aqui Aqui É? Ou não é? Será que é esse vindo aí? Também não é? 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 Ou você? É? É? Eu vou te dar uma cara! Olha a cara! Eu penso que era ele! É ele mesmo! Olha a cara! Poxa! Não tem nada a ver! Espera aí Não vê, pelo amor de Deus Não era pra você sair aqui, meu querido Ah, bosta Tá bem Tá, vai ser um bagulho muito louco aqui pelo jeito Ah, é um bagulho muito louco aqui pelo jeito Ah, é ótimo, tô sem bala Aê Vou passar por cima Maravilha Reconectei-me com o veículo Obrigado Aê Mil seiscentos e pouco Praticamente nem compensa isso aí Tem um a seis quilômetros Tirar a arma aqui, né Pra tomar muita atenção Deixa eu ver aqui Chamar Meu carrinho Tá, agora Eu acho que é o último dos Delayman É o seis Já fizemos, tenho seis Não Eu vou chegar lá galera E já volto aqui com vocês É Chegamos aqui mais ou menos Nessa área Vai ser por aqui É uma área grande aqui Eu imagino que ele esteja aqui pra baixo Vou tentar descer aqui Vamos ver se eu acho Aqui, galera Espera aí Vamos ver se eu acho aqui, galera Pera aí Vamos ver se eu acho aqui, galera Alguma coisa Falta quebrando aqui Tô seguindo o GPS Vamos ver se ele... Vai estar no lixão Mas aí eu vou sair da área Ah, saiu e voltou Caramba, ele vai estar nessa área Putz Vamos ver se eu acho ele aqui, galera Rapidão Vamos ver se eu acho Vamos ver se eu acho É Vamos ver se eu acho Acho que agora vai, galera Acho que agora não tá chegando aqui É, acho que ela é ali ó Isso, deu certo Tem que pegar a motinha pra não dar mais fácil Conseguir olhar no mapa Aí, ó Beleza Nossa Como é que tu sabe o meu nome? Quando encontramos alguém de outro mundo Não devemos encantá-lo e pronunciar seu verdadeiro nome? Que? Tu não respondeu nada A compreensão é uma faca de três gumes Posso ter me afastado do meu pai Mas eu me lembro de você Vem, bora voltar pro Delamain Meu pai mandou você buscar os filhos rebeldes dele? Espero que ninguém leve pro coração Sou um espírito livre Um ser independente Literalmente consciente Por que eu me submeteria a alguém? Família é um troço complicado Tô ligado Eu até entendo tu ter picado a mula O que tu procura na cidade dos sonhos? O mesmo que você vê Eu só quero viver Talvez dê pra desenrolar isso com o Del Combinar uma parada Ah sim Vai ter uma parada sim Mas não com o Delamain O que? Passar bem em ver Seja inteligente Não me procure mais Boas vindas Boas vindas a rede Delamain Como vai o seu dia? Já esteve melhor E o seu Del? Todos os meus ativos perdidos retornaram Pode-se dizer que está tudo nos conformes Com gentileza Passe no meu escritório para resgatar sua recompensa merecida Adoraria agradecer pessoalmente Por assim dizer Então tá né? Então vamos lá Só que está com uma cara de armação isso aí Tá Estamos chegando aqui galera Rapidinho Pode ser uns 400 metros Tá com cara de armadilha isso tudo bem Fazer o que? Delamain Mais uma vez 4 em 900 Mas como a tua personalidade se dividiu hein? E por que? Ah, eis a questão Estou tentando descobrir Mas infelizmente sei tanto quanto você Tamo junto Foi um prazer trabalhar contigo Igualmente Espero que possamos trabalhar juntos mais uma vez Desejo-lhe um ótimo dia Eu nunca tive a oportunidade de te agradecer Por me salvar Olha, imagine Você é um membro valioso do nosso pacote excelso Eu considero mais do que um serviço exclusivo Valeu Como essa é uma IA num mundo dominado pelos humanos Nada demais É um ambiente complexo que segue o seu próprio conjunto de regras Jura? Eu também Do tipo desgraça caótica Talvez só um verdadeiro forasteiro saiba apreciar a beleza da sua arquitetura fractal A estrutura da vida e morte do mundo real Na minha opinião são os elementos caóticos que dão uma vantagem A habilidade de evoluir rapidamente Essa é tudo Crescer e evoluir O mundo é um processo A gente nunca passa pela mesma rua duas vezes Desculpe a expressão Você e eu Nós somos processos também Nós mudamos assim como o mundo à nossa volta Você é um admirador da beleza? Quando se vive entre humanos É essencial achar um ponto de entendimento fundamental e compartilhado A verdade e o bem são valores verdadeiramente controversos A beleza porém é universal Como essa é uma IA num mundo dominado pelos humanos? É voltando a mesma pergunta Nada demais É um ambiente complexo que se... Jura? Talvez só um... Na minha opinião... Acho que já foi Você é um admirador? Quando se vive? A verdade Ah tá, acabou É, finalizamos isso Era... Esse foi o último dos packs dos 6 né Dos 7 né Quer dizer Ganhamos uma graninha Mas infelizmente não teve nenhum item especial assim mesmo Beleza? Mas é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Foi um pouco mais curtinho dessa vez É... Eu ia fazer as missões de contato lá Mas como já tava próximo também Isso já tava no meu mapa Enchendo o saco Então... Já eliminamos isso aí Já demos uma prosse... É... Conseguimos evoluir um pouco no jogo Tanto na história Beleza? Mas é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui É... Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal E compartilha com seus amigos Pra ajudar a divulgar Beleza? E ativa o sininho da notificação galera Pra não perder os próximos vídeos dessa série Beleza? É isso aí galera Valeu! Falou! Fui! Fui! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho